Fala galera, aqui é a Estignado e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Redemption 2 Continuando nossa saga, hoje nós vamos continuar as cobranças para o Sr. Strauss A gente vai primeiro, claro, dar um upzinho aqui no acampamento O acampamento só tem 115 dólares, a gente tem 118 A gente precisa de mais dinheiro para a gente poder comprar todos os recursos que o acampamento tem Porque quando você tem todos os recursos, você desbloqueia a viagem rápida entre uma cidade e outra Então o nosso foco agora é investir no acampamento para depois a gente colher os frutos desse investimento Bom, agora a gente vai em busca da Sra. Lily Lá no Rancho Emerald Então vamos pegar o Hagar e vamos descer a marreta para lá Hagar, nosso cavalo precisa de uma cela melhorada Mas a grana está muito curta Mas em breve a gente vai encontrar um caixa eletrônico Saindo agora do acampamento, vamos ficar espertos Porque os Udriscos andam por essas regiões e eles gostam muito de armar emboscadas para a gente Olha ali, o trem está passando É o momento que eles podem colocar uma das suas carruagens, cercar a gente Aí a confusão é certa As nossas armas estão na cela A gente está com o rifle antipragas, a escopeta pump action E aquela espingarda que a gente pegou na cabana dos Udriscos A gente tem um arco e flecha para fazer uma caça Mas o bom mesmo é você caçar com um rifle A gente por enquanto só tem a carabina de repetição Tem o rifle Springfield que é um rifle muito bom para caça Para combate, só se você estiver de sniper Aí sim ele consegue ser um bom sniper Eu não sei se você consegue o rifle Springfield de graça Mas no começo do jogo ele está liberado para você comprar Só que é caro E aí você tem que juntar uma boa grana até você comprar ele Para caça, uma caça bem feita O rifle Springfield é muito melhor do que a carabina Detesto dar mais de um tiro para bater uma caça Porque estraga a pele do animal E aí você não consegue aproveitar ela Na hora que você tiver o armadilheiro desbloqueado Agora para caçar animais lendários A gente precisa de uma arma Que é a escopeta semiautomática da vovó Watson O acampamento dos Udriscos bem ali A gente vai fazer uma visita amistosa Vamos lá, vamos falar com eles Eles parecem estar ao redor da fogueira A gente vai bem devagar Para não fazer barulho Pegar todos eles de surpresa Vamos surpreender Olho da morte ok Tabaco de mascara ok Vamos lá, devagar Estamos quase lá Silêncio Será que já acabou? Acho que sim Pronto, agora é só saquear eles Pegar tudo que o acampamento tem Se a gente quiser até Dá para cozinhar umas carnes aqui Para levar para a viagem Ué, parece que tem gente chegando aqui Nossa, nem deu para utilizar a espingarda de dois canos Porque era muita gente Com uma dessa Ficar esperto Porque vai que chega mais gente Vamos saquear eles Vamos ver se Tem algum dinheiro aí Vamos juntando para o acampamento Todo dinheiro que a gente pega deles A gente dá para o acampamento Dinheiro, munição Deu para fazer um bom reabastecimento Tomar alguns remédios E isso que a gente está indo fazer uma cobrança Lá no Rancho Emerald A gente estaria quase lá Se a gente não tivesse parado aqui Mas é como eu falei para vocês A gente vai fazer uma missão Mas no caminho para essa missão Pode haver imprevistos E como a gente fez uma boa caçada A gente garantiu a janta Então vamos lá galera Vamos jantar Vamos pegar uma das carnes dos animais Que a gente abateu E vamos então assar Fazer aqui um pequeno churrasco Pronto galera Agora sim A gente está bem alimentado Agora vamos então fazer a cobrança Porque como é de noite Algumas surpresas podem aparecer Sabe-se lá Que aberração A gente pode encontrar pelo caminho Pronto pessoal Agora eu deixei as armas aqui já no jeito Então vamos lá Partiu Tem mais acampamentos por aqui Tem mais um ali Vamos dar uma olhadinha Se der oportunidade A gente vai atacar Se for os O'Driscoll A gente ataca Se não for A gente deixa quieto A gente vai atacar 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 Vamos lá, vamos subir ali que a gente vai dar uma espiada melhor. Olha lá, tem gente lá. Não são os O'Driscolls, mas é uma pena que não são eles. Porque eu já ia lá, cara. Sacos de dormir, as tendas armadas, o cavalo, os suprimentos. É, deixa o cara em paz. Vamos voltar para o cavalo e dar continuidade à nossa missão. A gente está quase lá. E chegamos ao Rancho Emerald. E agora vamos então em busca da pessoa certa para a gente fazer a cobrança para o Sr. Strauss. Vamos lá, está por aqui. Você tem ideia do hall I'm in? Oh, come on! Por que sempre tem que ter uma performance com você? Agora, eu disse que eu vou te dar o dinheiro na semana, e eu vou conseguir. Se você não fizer isso na semana, quem vai dizer que você vai fazer isso na próxima? Não você toma essa tomada com mim. Eu pensava que você disse que você ama... Lily, onde está o nosso dinheiro? O que? O que? O que é isso que você colocou? É um descanso. Eu não tenho isso agora. Bem, então... Eu acho que temos uma grande problema, não temos? Cooper! Dê-me o que você tem! Eu não estou dando ele nada, excepto a leste em damn matters! Dê-me o que você tem! Leste! Cabe-me o que você tem! Dê-me o que você tem! Dê-me o que você tem! E é isso aí, mais um cliente satisfeito Agora vamos então para a próxima cobrança Vamos lá, Hagar Vamos lá, partiu Que? Testemunha? Volta, vamos em busca Ah, então é você? Meu amigo, vou te pegar, peraí Pronto, a gente mandou ele ir embora e cuidar da vida dele Mas vamos ver se ele vai mesmo Vou chamar aqui, tirar essa bandana da cara Ficar de olho nele, está correndo lá como quem está indo fazer alguma coisa errada Vamos lá pegar ele Vamos ter que pegar ele de novo, não acredito Meu amigo, você vai me denunciar, eu vou te pegar agora dessa vez Vou te dar uma porrada, você vai desmaiar Fui pegar ele para derrubar, não consegui, agora vai Stop, right now Stop Don't do this I won't ask you again I need to hear you say it Are you gonna leave this or not? Are you gonna keep your mouth shut? I won't ask again Hey, hey, I don't Know what? Pronto, vou ter que deixar esse passe palhão aqui Você não queria fazer isso, mas você me forçou a fazer isso Já que você, eu tive que te derrubar, desmaiar Mas rapaz, a gente saqueou ele, mas não tinha nem um dólar Nem um centavo Pelo menos um tônico para a gente A gente ainda tem mais uma pessoa para cobrar aqui E galera, a gente vai encerrar o vídeo por aqui No próximo vídeo então, a gente vai cobrar o próximo cliente do Sr. Strauss Então, se vocês gostaram, já sabem, deixa o like Se inscreva no canal se você não for inscrito E a gente se vê no próximo vídeo de Red Dead Redemption 2 E fui, até lá Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho